Hoje você vai comprar as mais lindas peças do Brás Olá pessoal, eu sou a Cassia do canal Tour no Brás Estou hoje aqui na Feirinha da Concórdia Corredor Laranja T Box 18 na Lu Modos E vim trazer muitas novidades para vocês Aqui ela tem o melhor preço Com as peças mais lindíssimas do Brás Vou começar com esse macacão já, né? Olha esse macacão que eu estou usando, gente Estou apaixonada nessa peça Olha a cor dessa peça Só para começar a conversa Olha que peça divina Olha que peça linda O preço dele é maravilhoso O preço maravilhoso, mas vocês chamam ela Ela passa para vocês As peças divinas E o mais importante, Lu, conta aí o tamanho dessa peça Então, essa peça a gente fomos ter ela No G1 G2 e G3 E a cartela de cor está incrível, né Lu? Isso, todas as cores Todas as cores que vocês imaginarem Peças lindíssimas Tem peça verde, fucsa, laranja, pink Isso que é a cor do momento, né Cássia? Está saindo super bem Sim, eu vou adiantar uma coisa para vocês A Lu, a partir da semana que vem Vai estar recebendo mais novidades para o site, né Lu? Sim, sim Mais modinha, vestidinho Pantalona Conjuntos, tá? Então, vocês chamam ela Já ela vai passar para vocês A partir da semana que vem Ela mandou fazer várias peças diferentes Vai estar chegando na semana que vem, né Lu? Vamos mostrar essas daqui agora? É, essas daqui é a do momento, né? Que está bombando É um macaquinho, né? Olha, é um macaquinho, tá? Ele amarra do lado Ele é um vestidinho, ó Ele é um vestidinho na frente, ó E é um macaquinho, tá? Por baixo Olha que peça divina E olha como ele é atrás, ó E ele veste de um 38 a um 44 Gente, lembrando que as peças da Lu A gente não pode nem contar para vocês Aqui para não... Não é isso, Lu? Porque os preços dela é muito barato, gente É muito barato Isso Aí tem esse também Olha esse dele Ai, que lindo Olha você que está procurando já as peças, ó Para o final do ano Olha que peça linda Peça divina, tá? É um macaquinho também, viu? Ele é um macaquinho, né? Parece um vestidinho Parece um vestido, mas é um macaquinho Porém, ele é um macaquinho, ó Tem cores dele, Lu? Tem Olha aqui, ó Peças lindas A gente tem no Insta as cores tudo A pessoa pode olhar, chamar e olhar no Insta Ó Tem várias cores Para vocês não ficarem falando depois Porque eu não mostro o cartão Aqui com o cartãozinho Mas lembrando que a gente vai deixar tudo certinho para vocês Na descrição do vídeo Para facilitar a vida de vocês Sim Olha o outro modelinho Ai, que lindo Esse também é macaquinho também Olha que linda essa peça A cor está linda Uma zubique, ó E é um macaquinho, tá? Olha aqui O Lu, você entrega a partir de quantas pecinhas? Minimo seis peças para ônibus de excursão Seis pecinhas só? Todo mundo é dez, né? Vinte Então E para correio até três peças a gente envia Porque nós temos correio aqui dentro mesmo Sim, olha Para uso próprio, né, Lu? Sim A pessoa pode comprar Está enviando pelo ônibus Olha isso Olha aqui, olha que lindo É macaquinho também Olha outro macaquinho E está muito na moda esse aqui, né? Demais Essa amarração lateral Está muito na moda Vamos ver o outro modelinho, Lu? Vamos Esse é conjunto de blazes Esse é o trijunto Isso é o trijunto Esse aqui é o trijunto, ó Olha aqui, ó Olha que peça linda, ó Tem mais cores, tá? Tem muitas cores Olha esse daqui Esse milasco, como está lindo Esse aqui já é short saia Esse é short saia? É, esse é calça Que cores, que tamanhos tem esse, Lu? M e G M e G Isso Ó, outro trijunto, tá? Short saia Olha que peça linda, linda, linda Olha aqui Peças divinas, tá? Também temos blazer assim também Que é um blazer diferente O pessoal está usando direto o blazer, né, Lu? Isso Olha aqui Dá para você colocar por cima de qualquer peça, né? Isso Está gostando, Isabela? Você está achando bonita as peças dela? É bonita Isso aqui a gente mostrou, Lu? Não, esse daqui é aquele lá, ó, no verde Ah, e olha que lindo Depois você vai postar e o pessoal vai Ele vem com cinto? Vem com cinto, aquele lá Uma peça completa, ó Aqui junto, ó, com a calça Quatro peças, na verdade O cinto, a calça Isso O trope, que é um cropped, né? Isso A parte de cima Isso Olha que linda essa cor Nossa, Lu, que tecido gostoso Esse é o prêmio primeira linha Nossa, que delícia Que delícia Olha aqui Lindo, 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 ó Olha o outro vestido aqui, ó Está saindo muito na loja Ai, que lindo Esse é o macacão também Um macaquinho, né? Olha aqui, ó Super bonito Olha aqui, ó Olha aqui, tem essa parte de cima, ó Olha que peça linda Bonito, né, moça? Olha que peça linda Tem bojo, tá? É só conjunto Olha a parte de trás Olha aqui, voltando nesse macaquinho, tá? Ele tem essa sobreposição Olha que linda essa peça Peça lindíssima Olha a parte de trás dele Olha aqui, ó Se você procura as melhores peças do Brás Modinha mesmo, né? Blue Modas é o lugar certo, gente Olha cada peça linda, 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 ó Peças diferenciadas, né, Lu? Faltando, ó Olha que peça linda O vestido, tá? Olha como ele fica lindo na frente Olha a parte de trás desse vestido Gente, olha isso, ó Olha que peça linda, ó Lembrando que a gente vai deixar tudo certinho pra vocês Na descrição do vídeo O número do contato dela, tá? Olha a parte de trás Desse vestido Que lindo Lembrando que todos os modelinhos Tem várias cores disponíveis das peças, tá? Olha aqui, ó Que lindo Tem também nossos vestidos de tule Que é campeão de venda Olha aqui Tem na manga curta e manga longa Tem no plus size também esse Olha aqui Esse vestidinho eu usei um deles, tá? No vídeo anterior Ele é muito lindo, ó Olha que peça linda, ó Ele tem tanto na manga longa Mas ele fica chique, manga longa, né? Olha aqui Tem tanto manga longa quanto manga curta, tá? Olha aqui que lindo Olha aqui ele na manga curta, tá? Nossa, agora, pessoal Pro final do ano No congresso, festas, ó Olha aqui, vestido chique, ó E lembrando que o preço é o melhor do braço Nossa Olha aqui esse vestido, que lindo Tecido todo bordado, ó Todo bordado, olha aqui Olha como ele é atrás Que lindo, ó Esse é lese Olha aqui Nossa, que look lindo Que lindo, que lindo Tem mais cores dele? Tem Esse tem laranja Branco, verde E pink E rosa Gente, eu não sei se o vídeo vai conseguir entregar pra vocês a qualidade Desse tecido Mas é um lese todo Ai, que vestido lindo É de algodão Esse daí é muito bom Todo bordado Olha a frente dele Olha a parte de trás Gente, lindíssimo Que tamanho veste esse, Lu? Até um 46 Até um 46 Gente, maravilhoso Maravilhoso Olha aqui Esse aí é... Seda crepe Olha aqui Que delícia o tecido É qualidade mesmo, né? Sim Olha a perfeição desse vestido, gente Que lindo Também tem cores Tem cartela de cores também, né? Também tem Lindo, lindo, lindo Olha isso Você trabalha com uma modinha muito diferenciada, né, Lu? E esse daí também Olha aqui, gente Olha a parte da frente desse vestido Tudo, né? E olha atrás Que lindo Lindo, 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 ó Uma passadinha pra vocês verem, ó As peças dela Que linda Uma peça mais linda que a outra Vestido, ó Viscolinho, tá? Olha que peça linda, ó Ele tá com uma super promoção R$ 49,99, ó Olha aqui Olha a parte de trás dele Olha a frente Que peça linda Olha aqui o detalhe atrás Que peça divina Olha aqui A gente tem outros modelinhos, ó Tá vendo, ó? Vários da promoção, ó Mais modelinho na promoção, ó São várias peças na promoção Chama a Nalu Como que é seu nome, amor? A Vanessa A Vanessa mostra pra vocês, né, Vanessa? Faz um vídeo mostrando tudo que tem na promoção É muita peça na promoção Tem que aproveitar agora, né, amiga? Aproveitar pra ganhar dinheiro agora A partir de R$ 29,99, ó Olha aqui Olha aqui O macaquinho, tá, ó Longo Branco Ai, que lindo, ó Olha aqui Uma peça mais linda que a outra, ó Além disso, tá muito barato Olha aqui Esqueci o nome da promoção Também impede, tá? Praticamente a metade do valor, ó Olha aqui Cada das cores lindas, ó Olha esse como tá lindo Olha aqui Dupla face, ó O mais lindo Gostou, Bela? Parece a da Jantinho da U É, né? A Curela Que lindo, né, filha? A gente tá no corredor T18, né, Bela? Sim Você tá gostando das peças? Sim, eu tô amando todas as peças Maravilhosas Pessoal, dá uma olhadinha aqui em cima, ó Vocês dão uma conferida nas peças que ela tem, ó Melhor preço do braço Peça diferenciada, tá? Se você procura peça diferenciada Lu Modas é o lugar certo, tá? A gente vai deixar tudo certinho pra vocês Vocês chamam ela, tá? Olha aqui, ó Na olhadinha, nas peças, tá? Peças lindíssimas Lindíssimas, ó Olha aqui, ó Lindas Lindas, lindas, lindas Com o melhor preço do braço, tá? Agora a Lu vai falar pra gente Qual as suas formas de envio, Lu? Minhas formas de envio é Ônibus, excursão e correio Tá? O mínimo seis peças pra ônibus Pode variar os modelos E pro correio, como aqui dentro a gente tem correio Até três peças a gente tá enviando Lu, dá pra trocar o guarda-roupa, né? Sim Ficar tudo com peças novas, seis pecinhas, gente É muito fácil tá comprando e a Lu envia pra vocês Muito poucas peças, né, Lu? É que por aí É 10, 12 É 10, 12, 20, 15 Não é menos que isso Então, muito fácil, pessoal Formas de pagamento, meu amor Pagamento é PIX ou transferência bancária longa distância, né? E aqui na loja pode ser presencial Ah, mas por que você não paga com... Não recebe com link de cartão? Porque a gente já teve o problema que nós foi clonada com link de cartão Então eu já não passo link de cartão E você passa cartão na loja direto? Aqui sim Aqui faz parcela Aqui na loja Mas pra longa distância é transferência bancária ou PIX mesmo Ó, lembrando que a gente tá no corredor T, tá? Isso É isso Tá, Lu, modas, pessoal Isso É isso aí